Direto do Plenário está de volta com a segunda parte da sessão, vamos acompanhar. Vamos ouvir as sustentações orais das ADPFs, da ADI, do ministro Gilmar Mendes e a votação iniciar-se na semana seguinte, a primeira parte da sessão de quarta-feira com o voto do ministro Gilmar Mendes e dos demais integrantes. Então, por hora, hoje, vamos ficar nas sustentações orais. Doutor José Levi e do doutor Humberto Jacques, que falarão nos autos das ADPFs que iniciamos ontem com as sustentações orais. Então, os feitos são os seguintes, ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4986. Concedo, então, a palavra pela ordem ao interessado presidente da República, ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, que se exporá de 15 minutos para a sua sustentação oral. Doutor José Levi, Vossa Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, permitam-me cumprimentar a todos de maneira especial na pessoa do, excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Ferreira Mendes. Conforme bem relatado, por sua excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, trata-se do julgamento conjunto das ADPFs 492 e 493, mais uma ação direta, na qual, a rigor, não estou inscrito para falar, mas estou nessas duas ADPFs, que têm por objeto os artigos 1º e 32, caput, parágrafo 1º do Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a exploração de loterias. Primeiramente, é importante destacar que se trata de competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, a teor do artigo 22, inciso 20 da Constituição. Inclusive, houve a edição da súmula vinculante número 2 por este Igreja Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Digo eu. E a nossa Suprema Corte tem decidido reiteradamente, reiteradamente, são últimos os precedentes, no sentido de que a exploração de loteria pelos Estados-membros sujeita-se ao disposto na legislação federal, inexistindo, assim, qualquer afronta na matéria à autonomia estadual. Até porque, digo eu, para além do inciso 20 do artigo 22, também atua aqui o inciso 1º do artigo 22, porque para o Estado eventualmente tocar no assunto, é necessária uma pontual derrogação de norma penal. E a norma penal, obviamente, é da competência legislativa privativa da União na forma do artigo 22, inciso 1º da Constituição. Não é só o inciso 20, é também o inciso 1º do artigo 22 que atua aqui. Mas se eu desenvolvo isso mais para o final? Eu, francamente, penso que esses pontos iniciais já seriam suficientes para demonstrar a improcedência dos pedidos deduzidos nas duas arguições. Contudo, permitam-me, vossas excelências, mais algumas reflexões para demonstrar que as normas questionadas não instituem monopólio em benefício da União. Na verdade, prevenho o privilégio do ente central quanto a exploração dos serviços de loteria. O Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento da DPF 46 o seguinte, permitam-me a leitura. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. O monopólio é a atividade econômica em sentido estrito, é empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é a expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si. Não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica qual ocorre no vocabulário vulgar. Concluo assim a leitura para dizer, manejei aqui espécies, conceitos que são bastante bem amadurecidos na jurisprudência desta Igreja Suprema Corte. Digo mais, no ordenamento jurídico pátrio, por expressa determinação legal, o sistema de loterias é considerado serviço público e não atividade econômica. Além da consecução de uma finalidade pública, a definição legal de uma atividade como serviço público é essencial para a sua caracterização como tal. No caso da exploração de loteria, o artigo 1º do Decreto-Lei 204 de 67 estabelece expressamente que, leio, a exploração de loteria como derrogação excepcional das normas do direito penal, a que me referi, constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão e só será permitida nos termos do presente Decreto-Lei. Prossigo eu. Desse modo, e tendo em vista a destinação pública dos recursos provenientes dos concursos prognósticos, constata-se que a exploração de serviços da loteria consiste em serviço público. A exclusividade de sua prestação pode ser instituída como expressão de uma situação de privilégio. E, inclusive, em face da derrogação específica, pontual de norma penal, nos termos em que o ente central determinar. Este é o modelo do sistema de loterias adotado no Brasil e mantido até o presente momento. Fora daí, sustento, o que se tem são escolhas de política legislativa, confiadas ao Congresso Nacional, como previsto pelo já citado inciso 20 do artigo 22 da Constituição e pela súmula vinculante número 2 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há que falar, não há que cogitar em qualquer violação o artigo 177 da Constituição. O que pretende os requerentes é ver a reconhecida, por meio da DPF, por meio das duas DPFs, por meio de uma arguição, desculpem-se do preceito fundamental, o que pretende os requerentes é ver reconhecido uma ampla competência para os Estados-membros para exploração de loteria, de forma totalmente independente do que determina a legislação federal e em total dissonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inclusive constante de súmula vinculante e permitam-me o juízo mais agudo em total desrespeito ao Pacto Federativo. Ademais, o assunto coloca-se por derrogação de norma penal, como eu já havia dito, mais especificamente, da lei de contravenções penais. Não só, mas de maneira particular, o artigo 51 da lei de contravenções penais. Matéria, como já disse, de competência legislativa privativa da União nos termos do artigo 22, do mesmo artigo 22, mas aqui do inciso 1º da Constituição. Artigo 22, inciso 1º da Constituição. O que confere, e isso é pacífico, ampla conformação legislativa à União, uma vez que a derrogação para acontecer, por exceção à norma penal, nos termos em que a União, assim, desenhar, nos termos em que a União delimitar, e isso, insisto, é pacífico. Já que nós estamos a falar de questões penais, permitam-me, há uma outra razão de natureza de política penal muito importante. Na vida prática, estamos a falar de um assunto de muito difícil controle, para não dizer impossível. então, há bem da rigidez das coisas e para afastar riscos de crimes próprios ao universo da lavagem de dinheiro, jogos ou devem ser evitados ou muito restringidos. Daí a importância de apenas o ente central falar no assunto. permitam-me essa consideração menos jurídica e mais da prática. Inclusive, para evitar lavagem de dinheiro, não há que banalizar, não há que vulgarizar o assunto. Por isso que o assunto é cercado de cautelas, cautelas que perpassam não só o inciso 20 do artigo 22, mas também de maneira especial o inciso primeiro do artigo 22 a envolver, sim, questão penal. E é tudo isso que anima a cautela, a sabedoria da súmula vinculante número 2 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. E ele existe qualquer tipo de desrespeito à competência político-administrativa de Estado-membro por parte da Secretaria de Avaliação, Planejamento e Energia e Loteria, CECAP, do Ministério da Economia, que é essa secretaria sucessora das extintas secretarias de acompanhamento econômico, a antiga CIA, e de acompanhamento fiscal, Energia e Loteria, CFEEL, e existiam anteriormente e cuidavam do assunto loterias. O assunto aqui é totalmente do domínio do ente central, totalmente do domínio da União, por força do artigo 22, inciso 1º e inciso 20. Arrisco a dizer que até mais por força do inciso 1º do que o inciso 20 do artigo 22. Esse assunto tem que ser tratado com toda a parcimônia. enfim, a secretaria nova, a secretaria de avaliação, planejamento, energia e loteria, é o órgão da União, dentro do Ministério da Economia, que detém o poder de polícia para normatizar, monitorar e fiscalizar a exploração de atividades lotéricas no país, nos estritos limites da legislação aprovada pelo Congresso Nacional, no exercício da competência legislativa privativa do inciso 1º e do inciso 20 do artigo 22, e perdoem a insistência, é um poder de polícia nos termos da legislação federal, que é exercido pela secretaria mencionada do Ministério da Economia, competente para normatizar, monitorar e fiscalizar a exploração de atividades lotéricas no país e de distribuição de prêmios a título de fomento à atividade econômica. Tudo isso em cumprimento à legislação federal de regência. Em conclusão, penso eu, a título de conclusão, permito-me, vossas excelências, afirmar de maneira bem clara, é indispensável que esta Igreja Suprema Corte julgue improcedentes as pretensões deduzidas nestas argüições de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a recepção dos artigos 1º e 32, caput e parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 204 de 1967 pela superveniente Constituição de 1988, seja a bem da lógica das competências explícitas no artigo 22, inciso 1º e inciso 20 da Constituição, seja para não criar brechas e de alguma maneira venham a fomentar lavagem de dinheiro e crimes correlatos próprios ao guarda-chuva que o código que a legislação penal extravagante denomina de lavagem de dinheiro. Não venhamos a titube, permitam-me, essa colocação, não venhamos a titubear no assunto, por mais que Estados precisem de recursos num dado momento, não me parece seja esse aqui um caminho saudável para discutir o assunto. Por tais razões, a União, por intermédio deste advogado-geral, manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados nas duas ADPFs nas quais me inscrevi para a sustentação oral, agradecendo muito a atenção de vossas excelências. Obrigado. Obrigado, Muito obrigado, ministro José Levi, pela sua sustentação sucinta esclarecedora e agora passa a palavra a sua excelência o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, para a sua sustentação, dispondo também do tempo regimental de 15 minutos. Com a palavra, doutor Humberto Jacques. Presidente, muito obrigado, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado da União. Falar por último depois de excelentes sustentações provoca-nos a tentar trazer à corte algum argumento não refletido sobre este problema. E faço, tento me desencubir dessa tarefa tentando tornar ainda mais qualificado se possível o debate no dia de hoje. Trata-se sem sombra de dúvida de mais um caso tipicamente federativo, como disse a ministra Carmem Lúcia, passados os anos da Constituição, a nossa federação ainda é o capítulo da Constituição menos amadurecido. E curiosamente hoje tratamos de questões federativas com um viés de 67, ainda antigos. Antes de mais nada, para não tentar contaminar a minha simpatia ou antipatia sobre o tema de loterias, eu optei por ler um pequeno trecho de Adam Smith sobre a riqueza das nações, onde ele descreve como economista e como homem de outro século com uma frieza o que é uma loteria. Diz Adam Smith que a possibilidade de lucro é naturalmente supervalorizada pelos homens e disso decorre o sucesso universal das loterias. Diz ele, o mundo jamais viu nem nunca verá uma loteria perfeitamente honesta ou em que o lucro total compense a perda total porque o empreendedor da loteria nada poderia fazer nesse sentido. Diz Smith, a esperança van de ganhar alguns grandes prêmios é a única razão dessa demanda. As pessoas mais sóbrias dificilmente consideram loucura pagar uma pequena quantia pela possibilidade de ganhar 10 ou 20 mil libras embora saibam que mesmo essa pequena quantia é talvez 20 ou 30% mais do que vale a própria possibilidade. Em uma loteria em que nenhum prêmio passasse de 20 libras não haveria a mesma procura de bilhetes. Para ter melhor probabilidade de ganhar alguns dos grandes prêmios alguns compram vários bilhetes e outros compram pequenas cotas em número ainda maior. E, no entanto, não existe axioma mais certo em matemática do que o seguinte quanto mais bilhete se arrisca tanto maior é a probabilidade de perder. Arrisque-se a comprar todos os bilhetes de uma loteria e a certeza de que perder é absoluta. E quanto maior for o número de bilhetes que se comprar tanto maior será a certeza de perder. Então, senhores ministros, senhoras ministras, não sou eu, é Adam Smith dizendo que a loteria explora uma esperança van das pessoas e que ela é matematicamente perversa. Dito isso por ele não vou precisar entrar aqui em nenhuma discussão sobre a regressividade das loterias e não a sua progressividade, sobre matrizes religiosas ou mesmo muito obrigado senhora advogada-geral minha preocupação com a face que ela abre para a lavagem de dinheiro. O Ministério Público aqui encara este problema que é um problema de direito financeiro pelo princípio do non-wallet. É o princípio do non-wallet que preside aqui a opção da União Federal do governo brasileiro de ter loterias. Dito isso o problema que nós temos aqui é uma lei anterior à Constituição que reserva à União a exploração de loterias respeitando as loterias que existiam naquela época e uma regra constitucional que expressamente dá a competência normativa para a União tratar do assunto. Logo quando a ADIM 4986 cai por este ponto porque se trata de legislação estadual em matéria de competência da União por isso é simples se resolver por esse dispositivo. O que ainda envolve o debate aqui é a discussão de pode subsiste permanece de pé uma regra federal que dá privilégio à União para explorar loterias e mantém residualmente para algumas unidades da federação que exploravam loterias em 67 a possibilidade de continuar as explorando esse é o ponto posto aqui mas o Ministério Público gostaria de dar um destaque porque há uma invocação no caso da discussão de que isso que Adam Smith descreve deste modo pudesse ser serviço público na dicção do próprio decreto-lei que diz que esse tipo de serviço seria serviço público por uma questão de honestidade histórica pego o conceito vigente de serviço público à época da edição do decreto-lei pego o clássico de então clássico de sempre mas altamente vigente então o professor Lopes Meirelles para quem serviço público era dizia a época todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados sob normas de controles estatais para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado então o que nós temos aqui o que o decreto-lei disciplinou àquela época era uma conveniência do Estado muito mais que um serviço público de uma leitura contemporânea de serviço público com aquilo que realiza direitos fundamentais mas o que está a se disciplinar aqui é uma capacidade de geração de receita pública a partir da exploração de um concurso de prognósticos e isso não é uma capacidade infinita é uma capacidade finita aquilo que uma sociedade consegue destacar do seu orçamento da sua riqueza para jogar em loterias é uma capacidade finita não é uma capacidade infinita sendo essa capacidade finita a sua exploração precisa ter uma racionalidade que permita o seu não esgotamento e o não esgotamento dessa capacidade de geração de receita pública a partir de concursos de prognósticos envolveu pelo legislador nos termos da competência constitucional a afirmação de um privilégio para a união na exploração deste tipo de serviço dessa capacidade de geração de receita digo isso para explicar que o respeito às loterias remanescentes era apenas e foi e era apenas então somente para que não se suprimisse essa receita dessas unidades tornando patente que as loterias nada mais são do que fonte de geração de receita pública compulsória não voluntária não se trata de tributo são a meu ver uma típica doação que alguém faz para fins públicos porque os recursos os lucros as diferenças das loterias vão para investimentos sociais então olhando com o melhor olhar possível quem aposta em uma loteria faz uma doação para finalidades sociais de caráter voluntário com uma expectativa de eventualmente ou eventualissimamente ser recompensado com um grande prêmio mas a natureza é uma natureza de doação com uma expectativa potenciada de retorno de um grande prêmio mas este dinheiro se justifica politicamente pelo Estado porque das receitas das loterias há uma aplicação social disso opta o Estado opta a União por colher essa oportunidade de receitas e fazer uma aplicação social em todo o território nacional tendo finita a capacidade de geração de receita por loterias a racionalidade indica que a loteria fosse explorada pela União em todo o território e a aplicação desses recursos federativamente levasse uma lógica social para todo o território é dizer uma unidade da federação muito pequena não teria condições de fazer uma loteria rentável além do que o risco potencial de que uma unidade da federação produzisse uma loteria que conhece receita em outra unidade da federação e aplicasse a destinação dos recursos somente em seu território essa é exatamente a lógica pela qual o direito brasileiro não aceita que brasileiros adquiram apostem em loterias internacionais não permitimos que uma loteria internacional seja vendida no Brasil porque essa capacidade de geração de receita seria internacionalizada a lógica do decreto é apenas e tão somente sendo finita essa capacidade de geração de receita como é finito o espectro de ondas de rádio o espectro de ondas de televisão por isso a administração a União retém a administração desse espectro dessa capacidade de geração de receita e por lei deu a si o privilégio os estados que remanescem e ouvimos aqui com exatidão ditos pelos seus representantes que eles que a lei ficou dura porque a tiragem dos bilhetes é pequena claro porque a ideia era justamente conduzir essas pequenas essas loterias a uma contenção ao longo do tempo e uma impossibilidade do seu crescimento elas só foram mantidas para manter para preservar esta receita por fim caminhando para o encerramento desse meu raciocínio de direito financeiro constitucional dizer ainda que esse sistema de loterias além dos lucros dos teoricamente lucros que ela gera terem aplicados pela união em serviços sociais em programas sociais esse sistema também produziu uma rede de agências lotéricas espalhada em todo o país que funciona como correspondentes bancários e como posto de atendimento para benefícios sociais o sistema lotérico nas mãos da união tem toda uma lógica cuja quebra a que apenas pelo princípio da igualdade seria uma violência à razoabilidade deste decreto lei que apesar de antigo continua atual na medida em que a capacidade de geração de receita pública por loterias é limitada e essa capacidade tem que ser de modo eficiente explorado por um ente no caso da união da melhor maneira para colher as maiores apostas possíveis em todo o território nacional e que a distribuição seja a mais equitativa dentro das políticas públicas federais de assistência cultura esporte e outros valores que as loterias financiam é dizer o decreto é velho mas é razoável é dizer não há violência alguma a igualdade entre os estados e a existência do privilégio tem fundamento financeiro desconsiderando abraçando-me ao princípio não de querendo discutir aqui a nobreza a retidão a correção da exploração de jogo pelo estado o que aqui está a se dizer é que o privilégio da união com loterias mesmo sendo antigo ele está fundado em norma dentro da competência da união na constituição e essa norma quando trata diversamente as unidades da federação o faz com razoabilidade e proporcionalidade é sim um privilégio justificável é nesse sentido que o ministério entende que o sistema lotérico como vigente na ordem jurídica atual é compatível com a constituição e por isso deve ser procedente a DIN 4986 e improcedentes as ADPFs sob julgamento era isso que eu tinha a compartilhar com vossas excelências da tarde de hoje muito obrigado muito obrigado doutor Roberto Jacques pela sustentação oral profunda e sustenta eu queria então conforme o pactuado pelo colegiado esclarecer que a votação desse feito da relatoria do ministro Jumar Mendes iniciar-se na quarta-feira que vem seguindo-se após os outros demais votos desejo um bom final de semana para todos os colegas espero em Deus que semana que vem já estarei aí presidindo do plenário as nossas sessões então boa noite para todos muito obrigado pela colaboração abraço presidente obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.